Levantei a tampa, voltei a almaçar Meu mundo guardado dentro de um baú Encontrei no fundo todo em poeira O meu velho laço, pão de couro Me vi no arreio do meu alazão Perrante na mão, no meio da boiada Abracei meu laço, velho companheiro Bateu a saudade, veio o desespero Sentindo o cheiro da poeira da estrada Estrada que era vermelha de terra E o progresso trouxe o asfalto e cobriu Estrada que hoje chama Rodovia Estrada onde um dia meu sonho seguiu Estrada que antes era boiadeira Estrada de poeira, de sol, chuva e frio Estrada ainda resta um pequeno pedaço A poeira do laço que ainda não saiu Poeira da estrada Só resta saudade Poeira na cidade é a poluição Não se vê vaqueiros tocando goiada Trocaram cavalo pelo caminhão E quando me bate saudade do cão Pego a viola e canto a minha soridão Não me resta muito aqui na cidade E quando a tristeza pega de verdade Eu mato a saudade nas festas e piã Estrada que era vermelha de terra Que o progresso trouxe o asfalto e cobriu Estrada que hoje chama Rodovia Estrada onde um dia meu sonho seguiu Estrada que antes era boiadeira Estrada de poeira, de sol, chuva e frio Estrada ainda resta um pequeno pedaço A poeira do laço que ainda não saiu